Sol Vermelho Terra antes pobre enriquecendo Milho pro céu apontando Feijão pelo chão em grande E depois pela safra que alegria Vira o povo todinho no vulcão A negada caindo na folia Esquecendo das mágoas em Lundum Bela é o vestido Pegando fogo na pisada do Maracatu Sol vermelho é bonito de se ver Uma nova no alto, que beleza Céu de azul bem e pinho é natureza E visão que tem nível de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com o clarão entoando Seu grifrão prenúncio que vem Trazendo alento na chegada das chuvas No sertão, ver a terra rachada amolecendo A terra antes pobre enriquecendo Milho pro céu apontando Feijão pelo chão em grande E depois pela safra que alegria Vira o povo todinho no vulcão A negada caindo na folia Esquecendo das mágoas em Lundum Bela é o Recife Pegando fogo na pisada do Maracatu Bela é o Recife Pegando fogo na pisada do Maracatu E depois pela safra que alegria Vira o povo todinho no vulcão A negada caindo na folia Esquecendo das mágoas em Lundum Bela é o Recife Pegando fogo na pisada do Maracatu Bela é o Recife Pegando fogo na pisada do Maracatu Nacional do Maracatu Boa Para o povo todinho no vulcão Motorena do Maracatu Poderogam C собой Bela é o Recife Logo na pisada do Maracatu Alves Poderogam CIE if Legenda por Sônia Ruberti